Música Semana de Pentecostes, Paróquia Espírito Santo E hoje é no quinto dia da nossa semana festiva de Pentecostes aqui na nossa paróquia Nós temos a honra e a alegria de receber aqui na nossa paróquia Padre Roger Luiz da comunidade Canção Nova de Cachoeira Paulista Padre, muito boa noite Boa noite, pra mim é uma alegria imensa Estar aqui nessa novena de Pentecostes, nessa quinta semana Eu sempre faço questão de separar Quinta semana não, né? O quinto dia da novena A quinta-feira de todos os anos já tem bastante tempo Eu faço questão de estar aqui porque pra mim é uma grande alegria Padre, hoje a homilia vai falar sobre famílias restauradas em Cristo O senhor poderia falar um pouquinho pra gente sobre esse tema? Aquilo que foi proposto pra esse ano, acho que até mesmo inspirado No que a igreja tem vivido e sentido com esse sino das famílias Nos traz exatamente aquilo que se faz muito necessário e importante entender No tempo atual, no contexto familiar Sabendo toda a desestruturação da família Tantas outras propostas de família que não existe, que não é família E nós precisamos entender que para viver bem a nossa experiência familiar É necessário estar em Cristo Famílias que são restauradas por Cristo Que são transformadas Se nós formos pegar aí a palavra de Deus Nós vamos ver quando Pedro visita Cornélio O Espírito Santo é derramado lá sobre a família de Cornélio Depois Paulo, aquele carcereiro Paulo vai lá e entra na casa do carcereiro Anuncia Jesus Cristo e toda a família é batizada Toda a família experimenta a graça de Deus E pra ser família, família vivida A experiência familiar vivida com coerência no tempo atual Precisa ser em Cristo Na presença de Cristo é muito melhor Basta a gente lembrar, né? Aquilo que lá em Lucas 19 Jesus entrou na casa de Isaac e disse Hoje a salvação entrou nessa casa Família restaurada em Cristo é família salva Padre, pra finalizar aqui a nossa entrevista Primeiro eu quero pedir a bênção, né? Do senhor para os nossos ouvintes da rádio e da WebTV Pés de Cristo E uma mensagem, o senhor poderia deixar uma mensagem para nossos ouvintes? Claro, abençoar é aquilo que Deus me deu a graça de fazer e de ser Ser esse instrumento de bênção pela força da ordenação sacerdotal Mas a mensagem que eu quero dizer é que você nunca desista Nunca desista de ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo Realidade familiar Num tempo tão difícil, na educação dos filhos Peça a sabedoria do Espírito Santo para a educação dos seus filhos E você vai ver que o Espírito Santo vai te conduzir naquilo que é a vontade de Deus Os valores, não deixe de apresentar os valores para o seu filho, para a sua filha Os valores cristãos, os valores morais, para que pela força e a presença de Jesus Na sua casa, na sua vida, você consiga testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor Paulo disse lá naquela casa daquele carcereiro Quando ele perguntou Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família Que Deus possa te animar e que você não desista nunca da sua família Você não desista nunca dos seus filhos E principalmente você não desista nunca de Jesus Cristo Porque ele é o Senhor e ele é o sentido da nossa vida Que a bênção desse Deus poderoso possa ser derramada sobre você Sobre a sua casa, sobre a sua família No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Padre, muito obrigada pela sua entrevista E continuamos essa semana A novena não para por aqui não A gente vai continuar bastante com a nossa semana de Pentecostes Amanhã, sexta-feira, nós temos a missa às sete e meia Com o padre Pedro, da Nossa Senhora de Fátima Daqui de São José dos Campos E domingo, o gran finale Você não vai perder o nosso show Depois da missa A missa é seis e meia da tarde Com o padre Luiz Fernando e os padres aqui da nossa paróquia E depois da missa, às oito e meia da noite O grande show com o Ministério Adoração e Vida É Solange Carvalho, aqui da Semana de Pentecostes Ao vivo, Jesus caminhando ao seu lado